O carro ficou irreconhecível. Ele foi prensado por um caminhão carregado com papel contra a traseira de um ônibus onde estavam 27 pessoas. O motorista do automóvel, Geraldo Bernardes, de 61 anos, morreu na hora. O pranso estava parado ou lento no local devido a um outro acidente de poucos metros à frente e provocou outras colisões traseiras à frente também, envolvendo cinco veículos no total. No engavetamento, o ônibus ainda foi jogado contra este caminhão tanque que estava vazio. O veículo acabou atingindo uma carreta. Eu só senti o impacto, pronto. E aí vocês foram perceber que o rapaz morto estava dentro do carro? Eu nem vi, eu vi depois. Nem vi depois. Aí parece que veio um cara e falou, ó, tem um carro de baixo. Aí eu já saí de perto e falei, ah, não acredito. Aí eu do lado de lá olhei por baixo, aí que eu vi o carro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão que provocou a batida estava sem o tacógrafo que registra a velocidade. O motorista sofreu ferimentos nas pernas. Assim que receber alta, ele será conduzido à delegacia e pode responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Obrigado.